E agora, Celso Venise. O homem do tempo. Olá amiga, olá amigo. Que frio, hein? O maior frio do ano em todo o estado de São Paulo. Temperaturas mínimas abaixo dos 10 graus e geada. É verdade, geada em parte do interior paulista, principalmente na região oeste, na divisa com o Paraná. E ao longo de toda a divisa do Paraná, geadas ao amanhecer. Com o frio abaixo dos 10 graus, chegando até 3 graus aproximadamente. Céu limpinho, não dá outra. E a situação de instabilidade longe, lá para o Rio de Janeiro. São Paulo com céu claro, mas algumas nuvens vêm de vez em quando durante o dia. Não vem mais chuva, mas vêm aí nuvens de vez em quando. O sol aparece nos momentos em que ele estiver presente. Aquece até fica mais gostoso. Mas ainda com ventos frios e úmidos que vão se intensificar durante a noite. E com o céu claro, baixando as temperaturas, gelo. Muito agasalho e cobertor pela frente nesses próximos dias de madrugada e no amanhecer principalmente. Temperaturas caem, sol vai aparecendo entre nuvens, tempo de aproveitamento mais frio. Um abraço a todos! O Aumento o Tempo Aumento o Tempo Aumento o Tempo